É isso aí, Albert. Olha, tá todo mundo aqui já comigo, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu já até escolhi uma que combina com o meu look de hoje. Lucas, seja bem-vindo aqui no TVC Agora. Esse também é o José Carlos, que tá aqui com a gente. E conta, gente, como é que tá? Passa os calçados nesse carnaval? O que você traz de novidade pra gente, além dessas mochilas e esses calçados? Aqui tem criança e adulto, né? Sim, infantil e adulto, né? Além de calçados, estamos com mochilas também, com a loja completa, né? Perfumes importados, celulares, brinquedos. E a gente preparou muita novidade aí, condições especiais aí pro carnaval e pra volta às aulas também, né? Olha, é isso que eu ia falar justamente aqui com o José Carlos. Zé, fala uma coisa pra mim, volta às aulas. A gente tá em fevereiro, tem muita criançada que já voltou pra escola, mas ainda tem gente que papai e mamãe ainda tá correndo atrás de material escolar, de tênis. E lá na Passos tem. Sim, a Passos vem com uma diversidade muito grande de produtos, não só na linha de mochilas infantil, nas suas mochilas de rodinha, lancheiras, mochilas infantil, juvenil e adulto. Essa que você tá usando mesmo, maravilhosa, né? Então a Passos vem com vários, vários, vários produtos pra tá suprindo a necessidade pros nossos consumidores, né? E visando isso, a gente trouxe um pouquinho, a gente tá mostrando, né? Também na linha volta às aulas, a linha de tênis infantil. Não só tênis infantil que nós temos na loja, também temos o quê? O calçados adulto masculino e feminino. Então a Passos vem com as melhores marcas, com os maiores prazos da cidade, né? E o localizado é um ponto central ali pra dar realmente pros nossos clientes a maior possibilidade de chegar na loja e tá escolhendo o seu produto lá, né? Gente, masculino, adulto, infantil, enfim, lá na Passos Calçados vocês encontram. Olha, tem essa mochila aqui. Essa daqui é infantil, uma graça. Atenção mamãe, papai, que não comprou ainda o material, a mochila escolar, né? Pode passar lá na Passos que você vai encontrar. E, Lucas, como é que tá a forma de pagamento lá na Passos? Conta pra gente. Então, é aí que eu queria chegar, né? Olha, gosta de novidade. A gente preparou um prazão aí especial pra todo mundo, né? Agora, em tempo de volta às aulas, né? Fica apertado às vezes o orçamento. E a gente preparou aí 90 dias, né, pra pagar a primeira parcela. Uau! Então eu indo lá, levo, por exemplo, mochila, levo tênis, levo mochila pra todos os filhos, levo tudo que eu precisar. E só começa a pagar daqui 90 dias? Isso, só começa a pagar em maio, né? Pra isso acontecer, a única condição é comprar uma mochila com a gente. Ah, entendi. Mas então, ó, e se eu quiser comprar um perfume junto? Aí, na compra inteira. Na compra inteira. Gente, olha que tudo. Então você leva a mochila e já ganha esse prazo pro perfume, pro celular, pra tudo. Ó! E aí, além disso, você ainda continua com uns 10 vezes sem juros, né? Então você paga a primeira daqui 90 dias e... E ainda pode dividir até 10 vezes. Exatamente. Gente, olha isso aqui. Eu vou até tirar essa aqui pra mostrar pra vocês, que eu coloquei aqui, porque eu realmente adorei essa cor. Mas olha isso, essa aqui é mais juvenil, né? Adulto, juvenil. Você que tá precisando aí. Até mesmo, a gente tá falando de volta às aulas, mas academia. Dá pra você levar tudo aqui dentro. Tênis, roupas, enfim. Coloca tudo aqui e vai pra academia que você tá precisando. Esse recado eu tô dando pra mim mesma, viu, gente? Eu tô precisando ir pra academia. Ô, Zé, me fala uma coisa. Mochila, lancheira, tênis. O que mais tem aí pra criançada? Nós temos uma linha repleta de brinquedos infantil também, que você vai encontrar lá na Passa. Tá na linha de brinquedos. Aquela criança que gosta de jogar um futebol, temos as bolas. Temos a chuteira infantil que a gente pode tá agregando. Dá presenteando o nosso cliente. Bicicletas, né? E também as bicicletas, né? A loja vem recheada realmente de muita variedade de produtos ali pra dar dano e suporte pro nosso cliente, né? E ir lá na Passa e encontrar aquilo que ele procura. Olha, gente, quem não foi... E a fã me fala o endereço, porque tem gente que ainda tá aí perdendo tempo e não foi na Passos. Onde que fica a Passos? Gente, nós estamos localizados ali no centro, perto da praça principal ali na rua João Carrato, 166, bem no centro mesmo ali. Olha aí, no centrão de Três Lagoas. Gente, corre lá, dá uma passadinha. Além do preço tá justo, tá bom, você vai pagar daqui 90 dias, você pode dividir em até 10 vezes. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão vir aqui mais vezes? Vocês vão ver que eu sou conhecida como a menina que gosta de gastar um dinheiro. E aí, quando eu sei que dividem em até 10 vezes, eita, eu fico muito feliz, hein? É bom demais. Muito bom. Lembrando, Mari, que a gente vai estar aberto também agora no Carnaval. Amanhã, então, vocês abrem normal? Amanhã abrimos normal. Abrimos das 9 às 16 horas, né? Das 9 às 16. Então, ó, horário perfeito. Você não precisa levantar? Na quarta-feira também de manhã, né? Também de manhã? Que o comércio vai fechar, nós vamos ficar abertos das 8 ao meio-dia e aí o resto também do dia, né? Fechando 6 horas. Um horário perfeito. Sabe por quê? É Carnaval, você tá em casa descansando, você não vai querer acordar às 7 horas da manhã. Abre às 9, você vai lá, olha, faz as suas compras. Até às 4 da tarde, quem sabe você vai depois do almoço. Só não deixe de passar na Passos Calçados. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. Venha mais vezes. É, Carlos, muito obrigada também. Ó, mamãe, papai. E mamãe, papai, não é só pros filhos não, viu? Pra vocês também, passem lá na Passos Calçados.